Capturem e defendam, Guardiões. Zona A, segura. Você está na liderança. Você capturou a zona B. Zona C, neutralizada. Zona C, segura. Todas as zonas controladas. Vocês têm o comando. Zona A, perdida. Zona A, segura. Vocês controlam todas as zonas. Munição pesada, vindo. Zona B, perdida. Você tem munição pesada. O inimigo capturou a zona B. Zona C, perdida. O inimigo capturou a zona C. Você neutralizou a zona B. Você capturou a zona B. 2 que musatt regidora. Você usa �注意. O inimigo capturou a zona B. Ajit wa o inimigo capturou a zona B. Maris vindo. G Guten minuto. Fino no paris. O inimigo capturou a zona B. Miguel, é caustuloso. G cousin, é caustuloso. O inimigo capturou a zona B. Paca Est Cyber Met marcou- Essaém懸 дв almondão é cauz. Zona C, neutralizada. Zona C, segura. Todas as zonas controladas. Vocês têm o comando. Zona A, perdida. Zona A, segura. Vocês controlam todas as zonas. Zona A, segura. 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 Zona A, segura.